Oi e aí começando mais uma colaboração desse mês deliciosa e hoje aqui com essas duas coisas gostosas, Lu e Honey, se você não conhece nenhum dos dois clica aqui no rostinho do Lu, clica aqui no rostinho da Honey clica aqui ó e clica ali ó e vai lá se inscrever no canal deles que vocês vão adorar tenho certeza e os links também estão aqui na descrição do vídeo então não se preocupe vai lá e corre lá e se inscreve no canal deles hoje Lu veio aqui me ensinar a fazer um bife de casaquinho que na verdade é da Honey A Dani me pediu uma receita de família e na hora ela falou pode ser doce ou salgado porque doce em casa nunca foi muito porque ela falou que podia ser salgado na hora eu falei bife de casaquinho pois é gente mas agora você vai desafiei vai desafiar o Lu né porque quem vai fazer é ele né vou desafiar o Lu a fazer o bife de casaquinho mas deixa eu contar a história pra você quando o Lu era pequeno toda vez que eu perguntava filho o que que você quer comer ele falava mãe eu quero bife de casaquinho não você falou pra mim a primeira vez que era bife de casaquinho é mas por que chama bife de casaquinho porque ele vem agasalhado assim agasalhadinho porque na verdade é uma parmegiana a gente pode agasalhar o croquete mas ele agasalhadinho e daí depois você leva por forno bem quentinho vou contar o bife de casaquinho no pão francês com queijinho assim ó é maravilhoso já tô com fome bora fazer no final você volta e depois você vem e experimenta se tá bom tá bom tchau bom temos oito bifinhos aqui e bá vai dar pra bastante bife de casaquinho a gente vai temperar primeiro? sim vou botar um pouquinho de sal sal pimenta a gosto eu vou fazer tudo mesmo? poxa me convidam aqui pra cozinhar gente eu te ajudo também gente é que aqui né é televisão aqueles mas eu faria em casa assim ó faria um por um tá vamos fazendo um por um então tá bom e aí a gente vai botar ele no casaquinho que seria nata mais zero do que empanar gente então passa na farinha primeiro aí a gente tem dois ovos aqui né você acha que dois dá pra oito? se não der a gente bota mais pra evitar o desperdício é aquelas receitas de mãe mesmo sabe não deu completo é e não tem muito esse negócio tipo ah é tantas gramas não gente é tipo no zóio mesmo bifinho tal sal daí farinha ovo e farinha de rosca certo? e o legal dessas receitas aqui é a linha de produção entendeu tipo um faz um lance outro faz outro lance daí vai passando pro... faz com o namorado com o boy que você te chamou pra jantar já vê se ele vai te ajudar na cozinha exatamente coloca o cavatinho na carne e depois enfia no forno eita ai neirei vamos tirar isso? tá legal não não ai é com a mão mesmo olha o Lu querendo ser chique não é gente é que eu não queria sujar a mão dicas do tio Lu faz o primeiro com o garfinho vira dos dois lados pra evitar de botar a mãozinha no outro porque senão começa a grudar tudo é outra dica você pode fazer também o... ao invés da farinha de rosca você pode usar aquele salgadinho que imita a tortilha mexicana dá pra fazer com bolacha água e sal triturado no processador e fica ó e dá pra fazer com chia não isso aqui não é uma receita light gente isso aqui é gordinha coloca bastante óleo pra fritar ou só um pouquinho e daí vai fritando aos poucos? não ele chupa? chupa então tem que por bastante além de estar no casaquinho ele chupa horrores tá bacana tá bem legal pronto temos bifes quase prontos de casaquinho e agora fritar né? é então Honey quanto mais ou menos assim de óleo agora? é desafio ah desafio então vambora eu sou mestre da cozinha o Lu que tá ali fazendo um snapchat enquanto o boboi tá em cima do colo da Honey a gente tá esperando o óleo esquentar aqui quem tá bem quente pra fritar o bife aproveita e segue a gente no snapchat qual que é o seu olô? o Squeroli e o meu é Daniele Nosso então se você ainda não segue a gente vai lá e também no Instagram o meu é Nosso Daniele deixa eu postar um snap agora ó pra vocês verem em primeira mão lá no snapchat depois não vai ver mais? não vai ver mais? vem oi pro snapchat e se você tá gostando desse vídeo dá like aqui embaixo e compartilha em todas as redes sociais e marca a gente quem fizer a receita quem fizer a receita hashtag CKFD e hashtag estilo bifásico estilo bifásico aliás hashtag bife de casaquinho da Honey oh Squeroli por que você está picando alhos? porque eu não tenho nada pra fazer a case não pra gente refogar o molhinho que vai por cima depois maravilhoso não né? um tchaneranzo a mais é lógico gente alho é tudo nessa vida partiu fazer o molhinho vamos fazer o molho gente piquei um alho aqui não tínhamos cebola porque acabou a cebola mas quem quiser pode colocar a cebola tem 4 dentinhos de alho aqui vai dar uma fritadinha no alho vamos fritar o alho daí joga o molho e esquenta é bota um... faz... coloca o que você gosta entendeu? escolhemos os temperos então ó pouquinho de manjericão pouquinho de tomilho pouquinho de papo que você escolhe o que você tiver aí na sua casa né? salzinho um pouquinho de açúcar pra dar aquela quebrada na acidez do molho e depois a gente tem que montar daí pra montagem como que é Lu? você coloca o bifinho de casaquinho no fundo da forma é aí coloca queijo e presunto nele e depois você coloca o molho de tomate assim ó bota um queijo enralado por cima e põe pra gratinar ó gratinou pronto felicidade só correr pra o braço só correr pra o braço quentinho assim ó aquele casaquinho quentinho então ficou pronto ficou pronto aqui e agora teremos o aval ou não de honey meu deus meu deus ai gente tem um cheiro delicioso coloca aqueles negocinhos então que vão pelos tambores com a vau de honey a gente acaba esse programa corre lá no canal do Lu pra ver o programa que a gente fez também se inscreve no canal dos dois amo vocês demais beijo tchau tchau